Com as cinco federações continentais da Constituição, ele já era muito explícito que a indústria da Constituição pode se transformar no maior aliado da sustentabilidade do planeta, com quanto que, com quanto que, utilize e pratique os fundamentos da sustentabilidade. Quando for feita uma represa para gerar energia elétrica, e deve ser levada em consideração a questão das bacias e das reclusas, porque senão uma represa criada para gerar energia elétrica vai criar um problema lá adiante com a questão da água que deixou de ir naquela direção que antes se direcionava. Então, sem procurar ser muito divagativo nisso aí, eu te diria o seguinte, hoje o nosso desperdício é inferior a 1% no empreendimento. E por quê? Mas tu está falando na tua empresa. Mas de um modo geral, há uma conscientização. Eu te diria hoje que um bom número de empresas de construção civil, um bom número de empresas de construção civil, elas têm o seu programa de preservar as perdas. Não apenas na questão do lucro, mas na questão também da responsabilidade social. Nisso eu sou otimista, porque eu acho que isso vai surgir como consequência natural, ou por educação ou por necessidade. Mas vai estar surgindo. Hoje está bem melhor que antigamente a forma de como se processavam as coisas. Mas longe do ideal, né? Não, ainda está longe do ideal. Ainda está longe do ideal. Eu penso que nós podemos chegar a resultados melhores. Penso que podemos chegar. E também o que ajudou nesse sentido foi que a construção deixou de ser o troglodita do século XX. Porque o que era a construção um tempo atrás? Empilhava tijolos. Hoje não. Hoje existem tecnologias. Três dos nossos prédios, que são green buildings, e que são, digamos, seguem os fundamentos do United States Green Building Council e do Conselho Brasileiro da Sustentabilidade, dos green buildings, eles têm um índice de industrialização muito grande. A forma de pré-moldados, do revestimento das fachadas, a forma de execução das lajes. Mas vocês estão com tecnologias próprias, né? Tecnologias próprias e que são já difundidas no Brasil. Já são difundidas no Brasil. Então, Ivete, eu te diria que tem que, não pode, tem uma frase que eu não sei de quem é. O preço da liberdade é eterna vigilância. Então, o preço da sustentabilidade é eterna atenção. Bom, tu tens uma revista há 12 anos. Essa revista é de circulação. Tu falaste agora, isso aqui o Brasil já está usando. Essa revista circula pelo mundo. Onde é que ela está chegando? Olha, em todos os continentes. Sabe-se por quê? Nós temos um mailing list, quer seja em função da Academia Internacional da Qualidade, quer seja em função de outras instituições que eu pertenço. Mas é sempre em português, né? Não, essa aqui, me permite, essa aqui, ela é bilingue. Nós temos artigos em inglês e português. Nós já publicamos aí um artigo na revista, dois números anteriores, uma entrevista com um ex-presidente da Alemanha, que faz parte do grupo do Milênio das Nações Unidas. e foi em português e em inglês. Uma entrevista com o Jamie Lerner, em português e em inglês. Diversas entrevistas, elas saem em português e em inglês. E notícias de classe mundial também saem em português e em inglês. Essa aqui é a última. É a mais recente. É. Tá, mas essa aqui que festeja o quê? Os 10... 50 anos. 50 anos, mas não da revista. 50 anos da empresa. 50 anos da empresa. Essa aqui é em português só? É só em português. E qual é a... Nós temos no nosso site um portfólio, todo ele... Com isso que tu falasse, as regras da sustentabilidade, os fundamentos da sustentabilidade, o que nós praticamos. Alguém perguntou uma vez, mas tu publicas isso no site em português e em inglês? Não vão copiar? Eu disse, olha, o importante na vida não é o que se faz, é como se faz. Se ele copiar e melhorar, maravilha. Não é? Vocês têm uma cartilha também. E a cartilha lá, pessoas dizem assim, feche a água do torneio, da... O manual, o manual. Enquanto escovaram os dentes. Tu fechas? Fecho. Religiosamente? Religiosamente. O teu banho é rapidinho? É. E na hora de fazer a barba, que é um desperdício muito grande, te recorda antigamente como é que era? Era um potezinho, botava o sabão, passava aqui e depois, então, lavava o... Eu não recordo que eu nunca fiz barba. Pois é, mas tu devia ver. Não, mas o Milton acho que chegou a fazer barba com... É. O Milton chegou a fazer barba com a... Espuminha. Com a espuminha. Pois bem, qual é o segredo para isso? É simplesmente tu ter o pote de água do lado para lavar o aparelho de... de gilete, para não ficar toda hora abrindo a torneira e deixar a torneira aberta. Em que tipo de crimes e pecados tu te flagraste já? Porque isso aí a gente vai aprendendo, mas a gente, às vezes, comete o erro. Eu tive certa... O que eu... Sabe-se... É uma coisa curiosa que o pessoal da EPTC não me ouça. Eu não tenho multa até hoje, não tive. Tive uma vez, numa rodovia federal, saindo de uma comemoração em Santa Catarina, uma e meia da tarde, minha esposa e eu no carro, saímos do hotel e fomos pegar a estrada federal. E era um canteiro. Era um canteiro. E na hora, com aquela... Com os sinaizinhos da rótula, eu me atrapalhei e fiz a rótula. Não ao contrário, mas eu entrei na primeira antes de entrar na verdadeira. Aí, no que eu fiz à volta, eu ouvi a sirene de uma patrulha. Ouvi a sirene da patrulha e veio o guarda rodoviário federal e eu disse assim, olha, o senhor me desculpe, está aqui na minha carteira, eu cometi o equívoco que eu tinha que fazer na outra volta da rótula. Ele disse assim, o senhor não se preocupe, todo mundo faz esse equívoco. Eu só vim aqui para ver se o senhor tinha carteira. Se o senhor tem carteira, o senhor pode seguir. Não, mas quando eu falei em infrações, são infrações assim, de repente esqueci a torneira aberta, de repente também o banho mais longo, de repente estraguei o lixo porque joguei uma coisa molhada no lixo seco. Não, o que eu me recordo foi certa feita de ter saído de casa, de repente faltou energia. Faltou energia, era entardecer e as lâmpadas estavam acesas. Eu não me lembrava quantas lâmpadas ficaram acesas, quantas não ficaram. Não podia desligar a chave geral porque ia para o refrigerador, freezer, poderia perecer. Então, aquele dia, efetivamente eu saí de casa e deixei meia dúzia de lâmpadas acesas. Outra coisa que as pessoas fazem e que deixam lâmpadas acesas quando vão veranear, passam 20 dias fora de Porto Alegre e deixam uma lâmpada acesa, duas lâmpadas acesas para que os incautos não vejam que a casa está vazia. Hoje não tem uma necessidade disso, tu sabes disso. Tem um sistema de automação, tu pode ligar à distância o que tu queres para acender a luz ou desligar a luz. Tu usas todos esses recursos. Eu uso pelo menos na automação de uma lâmpada principal de vigília, esse sistema. Durante o dia ela está apagada, só acende durante a noite. E como é que são as tuas férias? Tu falaste agora em veranear, como é que são as tuas férias? As minhas férias, eu não tenho disposição de ficar... Quando as crianças eram pequenas... Quantos filhos tu tens? Quatro. A minha esposa ficava na praia com eles, porque a criança precisava de praia, e eu ia para o fim de semana, eventualmente uma vez no meio da semana. Eles cresceram, nós temos a nossa vida, nós nos reunimos todos os domingos, isso é sagrado, não é? Apenas... Tu frequentas a churrasqueira, tu frequentas a cozinha... A churrasqueira. Frequentas? Eu frequento a churrasqueira. Embora eu tenha três concorrentes, ou quatro, lá para fazerem o churrasco no meu lugar, então, às vezes eu como churrasco torrado. Tudo bem. Então, as minhas férias, normalmente, sabe, Ivete, eu tenho, vezes pela vida, uma série de eventos que eu tenho que participar. Aí eu aproveito normalmente numa dessas viagens, já para tirar uma semana de férias, alguma coisa assim, mas minhas férias, eu prefiro durante o ano tirar uma semana, dez dias, duas vezes por ano, do que passar vinte dias fora da base, porque vai estourar a caixa de e-mails. Agora, o que tu disseste, tu aproveitas esses eventos e tiras uma semana. Ou seja, tu és escolhido e tu não escolhes o lugar? Normalmente é assim. Normalmente é assim. Às vezes eu tenho chance de escolher o lugar. Hoje é tão, digamos assim, tu pode ir para uma cidade e o deslocamento não é tão complicado para ir para outra região. Eu recordo uma oportunidade que eu tive um, tinha uma palestra em Istambul para fazer. E o avião fazia a escala em Roma. E a passagem aérea permitia que tu fosse a Bernim, não é? E depois a Istambul. Então, tu sempre tens hoje alternativas de poder juntar o útil ao necessário. E nessa altura da tua história, tu tens alguma dívida contigo? Uma dívida que eu gostaria ainda de saudar, né? Ter mais tempo para cuidar dos meus hobbies. Pois é, quais são os hobbies? Tu sabes que eu tenho um hobby meio estranho, viu? Além do tênis que eu ainda procuro jogar aos domingos com os guris, o que eu gosto muito de fotografia e de filme. E tem uma coisa que eu tenho guardado comigo, é um pedacinho de celuloide, onde foi do primeiro filmezinho que eu fiz em tirinhas, assim, que era de projetar, né? Uma lâmpada de 100 watts dentro de uma caixa de madeira com uma lente na frente. e eu fazia os meus slidezinhos com aquilo. Mas eu passei pelo Super 8, eu passei pelas câmeras de... pelas filmagens de TV daquelas câmeras grandes e hoje eu já tenho uma câmera menorzinha que a idade permita que eu carregue. E eu tenho uma dívida comigo porque eu devo ter seguramente uns 12 filmes para editar que eu não tive tempo até hoje para editar. Ah, e muitas coisas para filmar ainda também. Muitas coisas para se Deus quiser. Bom, nós vamos esperar e de repente, quem sabe, a gente projeta aqui em primeira mão. Quem sabe, né? Muito obrigada, João, por estarem aqui e conversarem com os nossos telespectadores. Obrigado a ti e ao programa e uma boa noite. Um beijo, boa noite. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.